Olá, boa noite. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a chegada da presidenta Dilma Rousseff à Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte. O estádio, inaugurado hoje, vai ser sede de quatro partidas da Copa do Mundo de 2014. Vamos acompanhar as imagens. A presidenta vai conhecer as instalações desse estádio, a Arena das Dunas. Ele foi construído onde se localizavam o estádio Machadão, o antigo estádio Machadão, um ginásio e um cartódromo, que foram demolidos em 2011. A capacidade do novo estádio será de 32 mil espectadores, mas contará com arquibancadas flexíveis durante o Mundial de Futebol, a Copa de 2014, que permitirá a expansão para 42 mil assentos na Copa. Aí é possível ver parte da arquibancada do estádio, ali já alguns convidados que participam dessa cerimônia, a cerimônia de inauguração da Arena das Dunas. A Arena multiuso também foi projetada para receber convenções, exposições e espetáculos nacionais e internacionais. Além disso, são 2.500 vagas de estacionamento. O estádio contará com 2 telões, um sistema de sonorização, espaço VIP, 39 camarotes com banheiros exclusivos, área para restaurante, 25 quiosques de alimentação, academia e espaços comerciais. Alguns desses locais é o que a presidenta Dilma Rousseff vai conhecer. Essa área que ela está chegando agora, saindo do elevador, é o hall de chegada ao camarote. O camarote VIP dá vista para o campo e para todo o estádio. A presidenta Dilma Rousseff é acompanhada da governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini. E chegando aí à Arena, a tribuna de honra, essa parte, esse camarote que tem uma vista privilegiada para o campo da Arena das Dunas. O investimento total para a construção desse novo estádio foi de 400 milhões de reais, sendo 396 milhões e meio de reais de financiamento federal. O governo do Rio Grande do Norte espera que, após a Copa do Mundo, o turismo na cidade de Natal cresça 20%. Você acompanha imagens ao vivo aqui da TVNBR, da visita da presidenta Dilma Rousseff à Arena das Dunas. Ela está conhecendo as instalações do novo estádio de Natal no Rio Grande do Norte. Neste momento, a presidenta está no acesso ao camarote VIP. No hall de acesso ao camarote, onde normalmente nos jogos ficam as autoridades. A presidenta também deve descer para conhecer os vestiários, alguns dos camarins que foram construídos aí no estádio na Arena das Dunas. São 39 camarotes com banheiros exclusivos, áreas para restaurantes, quiosques de alimentação, academia e espaços comerciais. Toda essa área abrangida pela Arena das Dunas. Daqui a pouquinho, aí perto também desse local, onde está a presidenta Dilma Rousseff, ela vai visitar a exposição, uma exposição de obras de artistas plásticos locais, ali de Natal. Alguns artistas expuseram suas obras dentro do estádio e essa visita vai ser feita daqui a pouquinho também. A Arena das Dunas é o sétimo dos 12 estádios para a Copa do Mundo de 2014. O estádio foi construído, onde se localizavam o estádio Machadão, um ginásio e um cartódromo, que foram demolidos em 2011. A capacidade do novo estádio é de 32 mil espectadores, que pode se tornar, pode aumentar para 42 mil assentos durante a Copa, já que as arquibancadas são flexíveis. Amanhã também, aí no estádio, será realizada a confraternização dos operários que trabalharam na construção do estádio, que vão acompanhados de suas famílias para o encerramento de uma placa com o nome de todos eles. Todos os operários que trabalharam terão o seu nome na placa, que será encerrada amanhã. Aí a presidenta Dilma, já no camarote, acenando para o público que participa da inauguração oficial da Arena das Dunas. É possível ver aí parte do grupo de convidados que foi para essa inauguração. A presidenta Dilma Rousseff está acompanhada da governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini. Convidamos a presidenta Dilma e demais autoridades a visitarem o Fiso Térreo, onde está ocorrendo a exposição de obra de artistas clássicos locais alusivas à Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Você vê imagens ao vivo aqui na NBR da visita da presidenta Dilma Rousseff à Arena das Dunas, o estádio de Natal para a Copa de 2014, acompanhada da governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini. É o sétimo estádio inaugurado para a Copa do Mundo. A capacidade do novo estádio será de 32 mil espectadores, mas contará com arquibancadas flexíveis durante a Copa, que permitirá a expansão para 42 mil assentos. A Arena também foi projetada para receber outros eventos, além de partidas de futebol. Pode receber convenções, exposições e espetáculos nacionais e internacionais. Dentro da estrutura que foi preparada, montada para a Arena, foram construídas, foram disponibilizadas duas 1.500 vagas de estacionamento. O estádio também conta com dois telões, sistema de sonorização, espaço VIP, 39 camarotes com banheiros exclusivos para áreas de restaurantes. O que é o deputado de que era o nosso Palavro? O que é o Palavro? O que é o Palavro? O que é o Palavro? É. O que é o Palavro? É. Ainda. O que é o Palavro? O Palavro? É. Ainda. 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 O Palavro? Eu sei que ele era de meu amor. É, ainda nós fomos alunos do Colégio Estadual. Há poucos anos. Ao vivo da presidenta Dilma Rousseff fazendo a visita à Arena das Dunas, estádio que está sendo inaugurado hoje, estádio de Natal no Rio Grande do Norte, o sétimo dos 12 que estão sendo preparados, construídos para a Copa do Mundo de 2014. A gente vai conhecer outras partes internas do estádio da Arena das Dunas. agora com os jogadores Cafu e Bebeto. A presidenta Dilma ainda vai conhecer o vestiário que foi montado lá na Arena das Dunas, também uma exposição com obras de artistas de Natal, que foi montada perto da entrada para os camarotes, o hall para as salas VIPs do estádio Arena das Dunas. Daqui a pouquinho será a cerimônia oficial de abertura, de inauguração desse estádio, que foi construído ali em Natal. Ele foi construído onde se localizava o estádio Machadão, o antigo Machadão, um ginásio e um cartódromo, que foram demolidos em 2011. O investimento para a construção da Arena das Dunas foi de 400 milhões de reais, sendo 396 milhões e meio de financiamentos federais. De financiamento federal. Você vê imagens da TVNBR, a presidenta Dilma, cumprimentando os funcionários que estão ali participando da inauguração da Arena das Dunas. Estádio inaugurado hoje em Natal, no Rio Grande do Norte. A visita à exposição de obras de artistas plásticos locais, alusivas à Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. A presidenta Dilma, acompanhada da governadora Rosalba Cialini, prefeito Carlos Eduardo, demais autoridades. São os seguintes os artistas plásticos que têm suas obras expostas. Assis Costa, Bia Rocha, Carlos Sérgio, Clarissa Torres, Cristina Jacome, Demetrio Coelho, Dione Caldas, Djalma Paixão, Dorian Gray, Eri Medeiros, Etelânio, Fernando Gugel, Flávio Freitas, Francisco Irã, Guaraci Gabriel, Iaperi Araújo, Isaías Ribeiro da Silva, Ivanise Lima do Vale, Lourde Nete, Marcelos Bob, Marcelo Amarelo, Miguel Carcará, Nora, Novelil Barros, Pedro Ivo, Ricardo Veridiano, Rosa MC, Sayonara Pinheiro, Vatenor, Vicente Vitoriano e Wagner de Oliveira. Esses nomes que você acabou de ouvir, que foram listados agora, são dos artistas plásticos que colocaram suas obras em uma exposição que foi montada aí dentro da Arena das Dunas. ...de obra dos artistas plásticos locais, alusivas à Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. A presidenta vem até o gramado, onde estará procedendo ao desenlace da fita inaugural. Neste momento, recebe das mãos de um dos artistas do Rio Grande do Norte uma obra de artes presente em nome de todos os artistas que expõem nesta obra. E a Peri Araújo, fazendo neste momento a entrega de um quadro em nome de todos os artistas que estão fazendo parte desta exposição de obras dos artistas plásticos locais. Esta exposição alusiva à Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Portanto, vamos aguardar a chegada da presidenta e demais autoridades aqui ao gramado. Ao chegar ao gramado, a presidenta da República e a governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Cialini, demais autoridades, vão proceder ao desenlace da fita inaugural. Estamos acompanhando ao vivo, nos telões, aqui do Arena das Dunas. Marinho Chagas também, ao lado da governadora Rosalba Cialini, a presidenta Dilma e do prefeito Carlos Eduardo. E agora, demais autoridades na área da exposição. Você vê imagens aí da visita da presidenta Dilma Rousseff a esta sala de exposições que foi montada na Arena das Dunas com obras de artistas locais do Rio Grande do Norte. São telas, esculturas. A instalação foi montada no hall ali das salas dos camarotes, das salas VIP do estádio Arena das Dunas. Agora há pouco, a presidenta também recebeu uma tela de um dos artistas, um presente aí pela visita à Arena das Dunas. A presidenta aí ao lado da governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Cialini, e de uma das obras expostas lá nessa exposição que foi montada dentro da Arena das Dunas. Daqui a pouquinho, a presidenta vai para o campo para fazer a abertura oficial, a inauguração do estádio e também o pontapé inicial. A Arena das Dunas é o sétimo de 12 estádios da Copa de 2014. Foi construída onde ficava o antigo Machadão. Vamos receber ao gramado do Arena das Dunas a presidenta da República Dilma Rousseff, a governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Cialini e demais autoridades. Uma salva de palmas neste momento procedendo o desenlace da fita inaugural. É um momento histórico para o Rio Grande do Norte, para o futebol do Rio Grande do Norte, para o futebol do nosso estado, para o Nordeste. Portanto, neste momento, o desenlace da fita inaugural da Arena das Dunas. convidamos agora os operários Antônio Viana da Silva e Ari Nunes, que fizeram parte dos operários que construíram a Arena das Dunas. Eles estarão neste momento fazendo a entrega da bola oficial FIFA Brasil 2014, a brazuca, nas mãos da presidenta Dilma. A presidenta da República, acompanhada da governadora Rosalba Cialini, do ministro dos Esportes e Exercícios, do prefeito de Natal e demais autoridades, vão ao centro do campo, neste momento, vão se dirigir ao centro do campo, neste momento, onde a presidenta Dilma dará o pontapé de inauguração do estádio Arena das Dunas. Pedimos, neste momento, para a foto, e para a cobertura da imprensa, ao centro do campo de futebol, a presidenta da República, Dilma Rousseff, a governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Cialini, ministro dos Esportes e Exercícios, do prefeito de Natal, Carlos Eduardo, para irem ao centro do campo de futebol, para dar o pontapé inicial, pontapé de inauguração do estádio Arena das Dunas, em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Ela vai virar, calma! Ela vai virar, calma! Aplausos 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 Com a câmera vai pra cá Vamos lá Ao pontapé De inauguração do estádio Arena das Dunas Grande expectativa Das autoridades, convidados, imprensa Para este Pontapé de inauguração Deputado, deputado, chega pro lado, deputado Mais, mais, mais Portanto, está oficialmente inaugurada o estádio Arena das Dunas Vamos aplaudir Natal Rio Grande do Norte Momento histórico Para a nossa terra Para a nossa cidade do sol É o templo do futebol Na cidade do sol Preparada Para este grande espetáculo Que é a Copa Da FIFA Brasil O que é o templo do futebol? Gravador, microfone Pega aí Celular modo avião Eu ponho na boca dela Portanto foi dado o pontapé inicial de inauguração da Arena das Dunas No meio do campo a presidenta Dilma Rousseff é ao lado da governadora do Rio Grande do Norte De autoridades locais também Dos craques Cafu e Bebeto Também de integrantes da FIFA Registrando esta inauguração A presidenta que vai se dirigir à lateral do campo Para a foto oficial Com o grupo de trabalhadores da obra do estádio Arena das Dunas Agora a foto oficial com um grupo de trabalhadores Alguns dos funcionários Durante as obras da Arena das Dunas No campo do estádio Que terá capacidade para até 42 mil pessoas Durante os Jogos do Mundial Esse é o sétimo estádio inaugurado Dos 12 estádios para a Copa do Mundo de 2014 Ele foi construído no local do antigo Machadão No lugar do antigo Machadão Que foi demolido em 2011 A capacidade dele é de 32 mil espectadores Que pode mudar, pode aumentar Já que as suas arquibancadas são flexíveis Pode aumentar para 42 mil assentos na Copa E a Arena também é multiuso Ela foi projetada para receber outros eventos Além de futebol Pode receber convenções, exposições Espetáculos de música Espetáculos nacionais e internacionais O estádio conta com dois telões Sistema de sonorização Camarotes, espaço VIP Áreas para restaurante Quiosques, academia E espaços comerciais Muita merda Muita merda Muita merda Muita merda Essa é a primeira arena Essa é a primeira arena da segunda fase Que nós entregamos agora em janeiro No final do mês vai ter nova entrega lá em Porto Alegre Mas foi muito importante Ter entregue aqui essa primeira arena E eu queria dizer para vocês uma coisa Esse país é o país do futebol Nós nunca deixamos de ir em uma Copa Nós sempre, nós sempre tivemos em relação às Copas Uma relação muito forte Porque somos um país apaixonado por futebol Eu tenho certeza que o povo brasileiro vai demonstrar Além dessa paixão Uma imensa capacidade de receber os nossos visitantes Aqui, quatro grupos Totalizando oito times Vão julgar aqui Dois times, né? O Uruguai e a Itália Campeões mundiais Eu quero dizer para vocês Que nós temos muito o que apresentar Nós somos um país Que tem não só O que apresentar em termos de desenvolvimento De distribuição de renda De melhoria da vida do nosso povo Mas também nós temos grandes craques Nós somos o país do Pelé O país do Cafô O país do Bebeto Nós somos o país dos novos Dos novos craques O país do Neymar E de tantos outros Temos um treinador que é campeão Né? O Filipão Outro treinador Que é campeão O Parreira Então eu tenho certeza Que nós faremos a Copa das Copas Agora eu quero falar para vocês uma coisa Aqui em Natal Eu fiquei Encantada com a beleza desse estádio Fiquei encantada com o fato De que ele saiu 3% abaixo do preço orçado Que é um estádio que vai ganhar O selo da ecologia É um estádio ambientalmente sustentável É um estádio que empregou 4 mil trabalhadores Entre eles apenados E eu quero dizer para vocês Além de todo o legado Que nós temos na Copa Em termos de mobilidade De drenagem Em termos do que isso vai trazer para o Brasil Nós vamos deixar também um estádio como esse Que não vai servir Obviamente que é importantíssimo Ter jogos de futebol aqui Que é a nossa paixão Entre o América, o ABC E todos os outros times daqui Mas eu fico pensando Sobretudo aqui é um local Para convenções É um lugar para exposições É um local para grandes reuniões Porque é Natal E aí uma pessoa lá Me disse uma coisa belíssima Esse estádio Esse estádio é tão bonito quanto Natal E eu quero dizer para vocês o seguinte Esse estádio Ele vai contribuir também Para aumentar esse imenso potencial turístico Que Natal tem Aqui é um local Em que nós podemos com orgulho Receber convenções Receber visitantes estrangeiros E receber também brasileiros Que fazem em todo o canto do Brasil Convenções, encontros, reuniões, workshops Esse estádio ele tem um sentido muito importante Para o desenvolvimento da cidade Estou muito feliz de ter vindo aqui A senhora estaria preocupada com o impacto do câmbio Sobre a inflação Meu querido Eu desconfio Posso falar uma coisa? Eu desconfio que deve ter alguém Você entende? Que Externa pensamentos a meu respeito Que eu não fiz O meu assunto aqui em Natal No Rio Grande do Norte É futebol O meu assunto sobre questões econômicas Vai ser em Davos Obrigada Você acompanha imagens aí da Arena das Dunas A presidenta Dilma Rousseff ainda conversando ali com o jornalista Vamos acompanhar Aquilo que o Nelson Rodrigues dizia Não é possível apostar no pior Pelo contrário Eu acredito que todo o governador, o prefeito e o empresário que são responsáveis pelo estádio de Curitiba irão fazer o estádio no prazo É algo que eu tenho certeza Eu acho assim que o Brasil tem de apostar a seu favor e não contra Portanto aí as palavras da presidenta Dilma Rousseff falando ali aos jornalistas que acompanham a visita dela à Arena das Dunas O estádio que acabou de ser inaugurado pela presidenta e pela governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini Antes de chegar ao campo, a presidenta Dilma conheceu parte das instalações da Arena das Dunas Também conheceu uma exposição de artistas locais que foi montada na área interna da Arena das Dunas Quanto a nossa cidade natal e Rio Grande do Norte Obrigado presidenta Dilma pela sua presença neste dia histórico para o futebol do Rio Grande do Norte E para o futebol do estado Dos nossos queridos norte-riograndeses Portanto, senhoras e senhores, autoridades, convidados Está encerrada a visita de inauguração do estádio Arena das Dunas A todos, nosso muito obrigado e boa noite Você assistiu a inauguração da Arena das Dunas em Natal no Rio Grande do Norte Dos 12 estádios da Copa de 2014, esse foi o sétimo a ser inaugurado A capacidade do novo estádio é para 42 mil espectadores durante o Mundial O investimento foi de 400 milhões de reais Sendo 396 milhões e meio de reais de financiamento federal Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá, foi inaugurada em Natal no Rio Grande do Norte a Arena das Dunas É o sétimo estádio a ser inaugurado para a Copa do Mundo de 2014 A Arena das Dunas vai receber quatro partidas pelo Mundial de Futebol Após conhecer as instalações do estádio e dar o pontapé inicial em campo A presidenta Dilma Rousseff falou com a imprensa Fechado Você acompanhou a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff Após participar da inauguração da Arena das Dunas O estádio de Natal no Rio Grande do Norte É o sétimo a ser inaugurado para a Copa de 2014 A capacidade do novo estádio é para 42 mil espectadores durante o Mundial O investimento foi de 400 milhões de reais Sendo 396 milhões e meio de reais de financiamento federal Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto